MÚSICA 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 Aí galera cheguei na Feira do São José Já fiz minha barraquinha aqui já Ó, vendeu umas coisinhas aqui Só são as coisas que estavam em casa Ainda tá meio escuro ainda Até que tem bastante coisinha Tá quanto, cada um? Aqui tá o saldozinho Saldozinho de Clash 3 aí, ó 80 mil Esse controlezinho de PS2 original Tô ficando andando, eu vim pra cá hoje Oi? Trouxe alguma coisa? Não, foi uma coisa, gente Aqui até o... Controlezinho de PS2 Esse de PS2 tá funcionando? Esse de PS2 original E agora só tem que trocar essa borrachinha aí Que eu não abro Ah, mas ele chegou a testar ou não? Já, isso aí tem que trocar a parede Ah, tá Tá quanto cada um de PS2? 30? Olha o relógio aí Olha o relógio aí E o joguinho? GTA 5 aí Eu gosto que o velho tem Você tem, não tem? Cabo? É, você não trouxe? Tem... Tem... Dois cabos aí de... Cal de vídeo Você é com ele aí Ele quer levar o game Mas tá sem cabo Cabo... Só vindo só as cabeças aí Cabo é daquele baixinho Que você falou que era seu Que era meu pai Ah, mas ele não vai vir não, pô O velho dos games tá vendendo aí Super Nintendo Tá quanto? Tá tudo aqui 120 120? Só o aparelho? Tá funcionando? Sério, isso aí Leitrônica aí Tá caro Ô, aí, Fera Beleza? É, ele tá bonitinho Mas 120 eu dou no complete Tá zeradinho não Aqui, ó O plastinho faltando Lembrada aqui Faltando plastinho Olha, galera Os cartuchinho aí Controlinho do Super Nintendo 40 contos Eu vou levar isso aí pra mim Só que eu vou deixar aqui Acho que eu vou levar ele Tem mais um cartucho aqui World Grand Peace Tá quanto isso? 40 40? 40? 50 Paralelo 30? 30 Ainda tá cara ainda Juliano, esse notebook aí Quanto que tá? É, né, é DVD Não é notebook não Oi? Tem a causa também 10 reais É original Oi? Eu não vou vender não 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 e esse aqui esse é o original Space, o que? deve ser Space Verde é de aventura? é de aventura já foi ah, tá aí, pode pegar ah, foi ele que comprou o negócio valeu, desculpa aí é tanta gente só tem um futebolzinho tem bastante coisinha aí tem aqui o S20 e aqui os blocos nós é paralelo e aqui tá quanto? valeu, cuidado 50k 50k controle, 40k original esse cartuchinho aqui eu achei da hora, mano tá novo, hein, tá novinha, não foi nem mexida aí tá novo? não foi nem cortado o cartuchinho esse aqui é o que? Aventura? é que eu já tenho, eu já vou repetir vai, 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 vai 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 vai, vai é, pessoal a feria do São José aí a gente tá lotado, hein opa, dando uma olhada aí tá quanto monitorzinho aqui? 70k 70k funciona? não, é que eu queria vender o computador completo, entendeu? ah, tá mas só ele tá funcionando funciona tudo, funciona tudo aí 200k o computador completo entendi, beleza aqui é o que? um módulo? é um módulo oi? oi? tá com uma amiga tem duas ah não, esse não que é caminho brigadão, hein, valeu tudo 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 o game aqui o rapaziada fez a limpa já, mano do controlezinho aí de o play 3, mas por causa do sensorzinho, né Opa aqui aqui tem um preço em bomba pra você Só olhando mesmo, valeu Aqui é o final da filha já, não tem mais nada não Não, não tem mais nada, não tem mais nada Não, não tem mais nada, não tem mais nada Ah, o cabo flat aqui né Oi? É 5? É né? Tá bonitinho né? Aí você não tem o cabo dele né? Ah tá É 150 né? Você falou? 150 Ah tá Beleza Valeu, só queria ver o precinho mesmo Valeu Um galera PSP prata aqui ó Sem bateria E se arriscar E se eu vou arriscar pegar isso aqui hein? Parece que tá bom o estado mano Tá quanto? Oi? 100 Funciona, é só a bateria Era do meu filho Esse baguio é foda Ficou a bateria, encheu a bateria Virou um sapo curuí 100, mas ele não faz um menos não pô? Aí não dá, não vai nada Essa é do meu filho isso aí Mas sem bateria é foda 80 80 Vai O meu filho isso aí Foda a bateria em foda Tá jogando direto pra outra porra Agora ele não quer mais isso aí Agora é celular Celular roda tudo É, celular agora tomou os games Mas não tomou muito não Porque, você viu Eu pego cita direto Levo na Santa Fizena E vem tudo lá Caralho Só entrega os boxes lá Não tomou muito não E lá os boxes É lotado de gente lá Lotado São 24 gigas Tem jeito pra caralho lá Contraindo, entendeu? Tá normal Tá normal Caralho Caralho Os cabos mesmo Aquele vinho da rapaz Todo mundo O que? Meu cartucho Meu cartucho Que cartucho Tá na noia, caralho? Tá na noia Você tá noiado? Eu pedi alguma coisa pra você? Eu pedi? Eu pedi E esse tablet aqui funciona? Você sabe que isso aí é a bateria dele Ele não tá segurando carga não Tem que tocar a bateria dele Fala aí pessoal, beleza? Trazendo mais vídeo aqui pra vocês no canal Vídeozinho de caçada aí Tive na Feira do São José Adquiri alguns itens bacana, tá? Como vocês podem ver no vídeo aí Levei bastante coisa pra estar vendendo lá Ainda sobrou bastante coisa aqui Que vai estar à venda Vou estar fazendo mais um vídeo aí Provavelmente esse vídeo vai sair Na outra semana Que vai ser Feirinha do Rolo PBJ Hunter Tem bastante coisa legal aí Que eu vou disponibilizar À venda no precinho bacana, beleza? Antes de mais nada aí Deixa um like aí no vídeo Se chegou aí agora aí Se inscreve no canal Beleza? Tamo junto Então eu vou estar mostrando aqui O que eu peguei Na feirinha aí na caçada Tá bom? Peguei o memory card aí Original De Playstation 1, 2 Peguei um cartuchinho aqui De Super Famicom Cartuchinho original Saiu por 30 reais, tá? Esse cartuchinho aqui O jogo é uma porcaria Já falo logo Esse jogo é uma merda Paguei 30 reais Não que eu tenha me arrependido Porque o cartuchinho Tá bem bacana aí Tá bem inteirinho Mas o jogo é muito ruim O que mais? Peguei aqui uma fonte original Mais uma fontezinha aí De Playstation 2 Tá? Essa fontezinha aqui Não funcionou, galera Infelizmente não tá funcionando, tá? Não dei sorte Peguei aqui um Na verdade eu peguei um lote De coisas que veio controle Paralelo Veio jogo paralelo De Xbox 360 De Playstation 2 Veio aqui dois cabos Originais aí De Playstation 2 Tá? Os dois cabinhos estão funcionando Tá? São originais mesmo Esses daqui Então eu vou tá deixando aí Pra passar junto com Com o videogame Quando eu pegar Na verdade esse daqui Eu acho que é paralelo Hein, cara? O original é só esse aqui, mano Acho que um desses aqui é paralelo Mas beleza De qualquer forma Vai ser útil aí E eu peguei também aqui Um Playstation 2 aí Slim com fonte externa Ele veio sem um cabinho flat, tá? Veio sem o cabo flat Tá funcionando Eu vou ver se eu consigo fazer Esse que é minha OPL Se eu não conseguir Eu coloco o cabo flat aí E vou disponibilizar aí Pra venda Ele tá com esse detalhezinho aqui Tá sem a tampinha aqui Da entrada do controle De resto A carcassinha dele tá boa Não tem mais detalhe algum Tá com todas as tampinhas aqui Dos parafusos A única coisa Realmente é Veio sem um cabo flat Tá rasgado aqui Onde é o Que é atrás Aqui ainda ali Pra mostrar qual modelo Que é que tá rasgado Mas ele ligou Deu imagem Tudo certinho Conectei os controles Funcionou Depois eu vou ver Se eu faço OPL nele E esse aqui Vai tá à venda, tá? Vai tá com controle E com o cabinho Infelizmente Eu ia passar com essa fonte aqui Mas não tá funcionando E eu vou ver se sábado Aí eu consigo Tá pegando uma fonte aí E aí eu vendo ele completinho Beleza? E por último aqui Peguei esse item aqui bacana Que é o Mega Drive 16 bits Esse aqui é o modelozinho da Tectoy Nacional Já testei Tá funcionando Tá filezinho aí Tá funcionando de boa Detalhe dele Ele veio sem esse botãozinho aqui Do volume A alavanquinha tá aqui Funciona Mas veio sem esse botãozinho aqui De resto ele funciona tudo Já fiz todos os testes Tá funcionando de boa Tá? Ele não tá 100% galera Tá um pouquinho riscado Alguns detalhezinhos assim Mas No modo geral Tá um console ok Tá? Não tá perfeito Mas tá ok Eu limpei ele Ficou bem bacana Vai tá à venda também Tá? Quem tiver interesse Mas é só o aparelho Tá? Eu não tenho controle Eu tinha um controle em reserva aqui Acabei É... Vendendo na feirinha E fiquei só com ele aqui Só com o aparelho Tá? E que mais aqui? Como eu falei pra vocês aí Eu peguei um lote Grande De jogos Paralelo aí De Xbox 360 Tô vendendo bem baratinho mesmo E Quem tiver interesse Pra saber quais jogos eu tenho Ó Tem bastante mesmo Tá? Tô vendendo bem baratinho Vou levar na feira aí Sábado também pra vender Aqui é pra Fazer queima de estoque mesmo Peguei um lote Os jogos tão tudo novinho Não tão riscados Já olhei Tem alguns de Playstation 2 também Mostrar aqui pra vocês Só que veio sem um plastiquinho Mas veio esses jogos aqui De Playstation 2 Tem bastante jogo legal Ó Veio até que veio um jogo bacana aí Mostrar alguns aqui Só pra vocês E estão todos novos, tá? Só veio só sem um plastiquinho E eu tô vendendo Num preço bem bacana, cara Esse tipo de Playstation 2 aqui Dá pra fazer 4 por 10 Dá pra fazer até 5 por 10, cara Pra vender aqui rapidinho Os de Xbox 360 4 por 10 Levando mais quantidade Ele também sai a 5 por 10 Então Quero vender aqui Esse lotezinho que eu peguei E por último aqui Eu vou mostrar o item Que tá na caixa Tá? Que esse item aqui Não é meu Esse item aqui é de um amigo aí Que ele deu Disponibilizou aí pra mim Tá vendendo pra ele Que é esse Nintendo DS 3DS XL, né? 3DS XL Tá nessa caixinha aqui A caixinha tá em bom estado, tá? Tá com manual Deixa eu mostrar aqui com mais detalhes Aqui ele tá com manualzinho Manual aí todo em português, tá? Ó, tem um Alguns papéis aqui Alguns papéis aqui Mais um E aqui tá um manual Que mais parece um livro E tá todo em português, cara Manualzinho aí Todo em português Beleza? Caixinha também tá bem Bem conservada Único detalhe aqui Que foi na hora que for eu abrir aqui, ó Aí deu essa Rasgou um pouquinho aqui De resto Caixinha tá bem inteira Sem mais detalhes E aqui Tá o console aí Azul Bem bonito Se eu pudesse Eu ficaria com ele Ele veio Tá com a canetinha também, ó Tá completinho, tá? Tá com um cartãozinho aí SD de 4GB Ele vai com esse joguinho aqui Do Pokémon Tá? Tá na caixinha Pokémon Omega Ruby Deixa eu colocar aqui Mostrar aí pra vocês Aí ó, funcionando Ele é bloqueado, tá? Não é desbloqueado E pra quem quiser aí mais detalhes Quer que eu mande um vídeo Manda algumas fotos Quer saber o preço Chama aí no WhatsApp aí Tá no link da descrição do vídeo, tá? Tem o link também aí Do grupo Do canal Vai estar aí também Na descrição do vídeo Pra quem quiser entrar E tá participando do grupo Beleza? Então esses são os itens aí Itens que eu peguei na caçada Aí na quarta-feira No São José Tem alguns itens pra venda Como eu falei Eu vou fazer um vídeo Só com os itens que eu tenho aí Pra vender Tem o Game Boy Advance também A tela já tá pra chegar Que é o Game Boy roxinho Que eu vou mostrar aqui Pra vocês Derrubei o meu outro Game Boy ali Ó Eu já tirei a tela, tá? A outra tela Não dava pra aproveitar Ela tava bem danificada Então tem que trocar mesmo a tela Mas eu já aproveitei E higienizei ele A tampinha também Eu vou ver se eu acho aí Porque Andei olhando no Mercado Livre Tá um pouquinho caro O frete tá muito caro também Então não sei se eu vou conseguir Disponibilizar ele com a tampinha Mas a tela eu já encomendei E ele tá com a plaquinha bem limpinha Ele tá bem novo O único detalhe mesmo Era a tela dele Que tava trincada, né? E essa telinha aqui da frente Não tá arriscada, ó Tá bem inteirinho Esse daqui eu vou arrumar, tá? Quem comprar aí eu vou dar garantia, tá? Dou garantia do produto Que vai tá funcionando Tudo ok, beleza? Quando ele tiver 100% Eu vou fazer um videozinho aí no canal E vou mostrar Todos os itens aí Que eu vou ter à venda Beleza? Então esse foi o vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado aí pela paciência Acompanhar o vídeo até aqui Deixa um like aí Pra tá ajudando o vídeo aí Se não é inscrito no canal Se inscreva, tá bom? Até o próximo vídeo aí Sábado Tem mais um videozinho De caçada aí pra vocês Beleza? Tamo junto, galera Até a próxima aí Falou, valeu Não esqueça de passar aí No canal dos parceiros aí Link na descrição, tá bom? Galera, vem gente boa aí Tem o Fábio, o Gamer Tem o Saulo, o Tome Toda essa galera aí Que tá fazendo vídeo aí De caçada Conteúdo Gamer Muito bacana Link na descrição Beleza? Tamo junto, galera Falou, até a próxima aí É nóis Tomei Tomei Topei Topei Tchau, tchau.